Cheguei, cheguei Cheguei Hoje eu não vou nem iluminar ali atrás porque aquele dia, ó Olha só, olha só Cheguei Peraí, peraí, silêncio, cara Peraí Salve Tem alguém aí? Olha isso Cara, tem um negócio mexendo aqui, velho Deixa a luz pro chão assim, ó Cara, esse negócio tá mexendo, olha ali Olha isso, velho Passos Cara, eu tô vendo isso na minha frente movimentar, velho Inacreditável Vem junto, vem junto, pô Vem junto Vem junto Vem junto Tá longe desse quarto Verdade Cara, já na entrada aqui a manifestação, Jota, já puxa o K2 aí pra gente ver energia Deixa eu verificar aqui Tá forte Tá forte, galera Caramba 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 Tá só falando da gente naquele ponto lá Então vamos, velho Vamos nós três lá Só pra gente medir e até mesmo pra tu sentir Pessoal, o Jeffinho tá falando isso Pessoal, o Jeffinho tá falando isso porque aconteceu na última vez que a gente teve aqui O Jota Olha só, atrás de ti, cara Só que eu passe tudo que eu passei aquele dia Não, não, não O Jeffinho O Jeffinho, eu relembre essa... Cara, tu viu o que a gente tá falando de lá O Jota foi pego pelo fantasma, trancou e amarrou o Jota nessa parede aqui, ó Eu tô deixando o link dos vídeos aí na descrição pra vocês assistirem Então por isso que a gente voltou hoje aqui, porque a gente voltou aqui com o intuito de fazer a comunicação com a vela, né A gente fez a oração no primeiro vídeo Não, deu certo No segundo vídeo, atacou o Jota daquela maneira Eu só estou comentando isso Eu já passei por situações parecidas E eu sempre fico com aquele sentimento De que eu preciso enfrentar Porque senão alguma coisa vai me seguir Eu lembrei traços Eu sei que eu tenho que enfrentar Eu lembrei traços Que quando a gente estava saindo naquela hora No final lá Eu fui querer tocar naquele negócio de amarra Quando eu peguei no chão Quando eu peguei no chão Eu senti que eu estava vindo para cá E quando eu estava agonizando Eu não lembro muita coisa Eu só acordei uma hora com a luz na cara Eu lembro que eu pedi ajuda para vocês E vocês não falaram nada Olha isso, olha isso A gente não te viu chamando A gente não te viu Tu sabe que a gente não ia te abandonar Sério, sem zoar Mas aquele dia eu estava aqui assim É que a gente não ouviu E a gente estava preocupado Eu nem dormia aquela noite E tu também falou que estava com muita dor no pescoço Cara, eu não morro Cara, o negócio está mexendo Olha aqui Parece que ele está aqui assim Olha isso Cara, o meu bem é aquela faca Aquela faca Cara, como é que essa coisa está mexendo Eu nem tocando as coisas Bom, eu acho melhor a gente pode ir para Olha aqui Olha, quebra-me embaçando aqui A energia aqui, olha aí O K2 Quebra-me embaçando aqui Cara, eu acho que aqui Eu acho que ele está aqui Parece que ele está rodeando esse local aqui Está mexendo tudo aqui Olha aí O que tu vai fazer, Jeffinho? Bota no meio Bota aqui no centro Aqui, olha É? Não quer fazer na porta? Não, não Faz aqui, olha No centro E aí a gente apaga Todo mundo apaga a lanterna Entendeu? E tu acende a A vela está nova Mostra para eles Mostra a vela Olha aí Focou, agora focou Focou, né? Vou desligar a minha lanterna já Nossa, cara Só pega a tua Deixa eu pegar a tua lanterna só, Jeffinho Desliga ela Vai ficar só com a luz da vela acesa Faz o seguinte, Jota Tu fica lá Fica aqui, olha Na vela Aqui, olha Aqui mais perfeito Vamos ficar mais perto da vela E o Jeffinho fica mais ali, olha Isso, assim a gente fica tipo um triângulo, tá ligado? Sim Olha só Nós estamos bem no meio aqui A gente une mais as nossas energias, tá ligado? Sim Entendeu? Entendeu? Estão vindo Parece um muivo, velho Um muivo, velho Será que tem um muivo aqui perto? Desliguei a luz Ninguém liga a lanterna, tá? Jota, o K2, como é que tá? Olha aí Deixa ele assim, tá? Não precisa aguardar ele Tá Quem vai começar? Quer começar, Jota? Vou perguntar se ele é um muivo É, quer começar, tipo assim, ó Pergunta por que contigo E o porquê do que aconteceu contigo Mas é assim ou não, cara? É assim ou não? É assim, ó É Eu não sei se é o espírito do Esqueci o nome, velho Lembrando Camponês Camponês Você é um espírito ou uma entidade? Eu não sei se é o Luiz que tá aqui O camponês que faleceu Que Acho que tá achando Se é o espírito do Luiz que tá aqui Aquele camponês que morava nessa casa Conhecidíssimo aqui Se for ele que estiver aqui agora Apaga essa vela pra mim Se for um sim Se for não, mantenha ela acesa, tá? Cara do céu, velho Outra duas, velho É o Luiz, cara Tá maluco, meu senhor Acende lá, velho Apaga aí Apaga a lanterna pra eu acender aqui Cara, é ele, viu? Não tem resposta melhor que essa, Jota Tá, e agora se ele é... Pergunta se ele quis fazer algum mal pra ti Te prendendo na parede Ô Luiz, você quis fazer mal pra mim ali Fazendo aquela situação que a gente veio no outro dia Que ele te prendeu ali, né? Que ele te amarrou Que você me prendeu ali na parede Você quis fazer mal pra mim? Cara, tá desfocando muito a câmera Desfocando demais Por que que ele não respondeu, cara? Por que que ele não apagou? A energia dele tá aqui, ó Porque olha só como a câmera... Mas ele fez mal pra mim, cara A câmera tá muito desfocada, olha só Perguntei por perguntar, mas a gente sabe que ele fez mal pra mim, cara Você queria fazer mal pra alguém de nós aqui? Você quis nos assustar, Luiz? Olha aí, viu? Olha aí, viu? Meu Deus, velho Você disse logo, velho Será que então ele me atacou pra atingir uma... É verdade Deixa eu fazer uma pergunta Você escolheu o meu amigo Jota De forma aleatória? Sim ou não? Não, velho Ele queria fazer contigo Era comigo, velho? Não foi aleatório Não foi aleatório Quando você tocou nele Da primeira vez que a gente veio aqui Que ele disse que sentiu você tocando no cabelo dele Assim que ele entrou por essa porta Ali você tava escolhendo ele? Sim ou não? Jota do céu, velho Jota do céu Eu tô todinho arrepiado Não sei nem se o Jota deveria estar aqui, velho Eu tô todinho arrepiado E ele te escolheu, cara Por algum motivo Por que que ele te escolheu? Eu não sei, velho Eu tô todinho arrepiado Mas no primeiro dia eu já tô receoso já dessa casa, velho Porque eu nunca Eu não tive local que a gente foi gravar sem que ia... Você escolheu ele porque talvez ele esteja espiritualmente mais fraco do que nós dois, do que eu e o chamos? Você sentiu que ele tá mais fraco espiritualmente? Sim ou não? Olha isso, velho Meu Deus, meu Deus Cara, faz tempo que tu não reza? Como é? Tu trouxe alguma coisa de alguma outra lenda, cara? Cara, eu não sei, velho Quer perguntar, Chim, você quer perguntar, João? Pode ser Cara, eu pergunto a vocês, velho O Jota tá carregando alguma energia? É, você sentiu que o Jota tá carregando algo e ele tá enfraquecido por conta disso? Sim ou não? Não, Jota Não é, tu não tá carregando Bom, isso pelo menos é uma coisa boa É, aqui então só, velho Mas é que de algum jeito tu tá espiritualmente fraco Não tô carregando nada mais Eu tenho que, sei lá, velho Tentar me, sei lá, fazer uma oração pra mim aqui Cara, porque só me fortaleça, né? Me diz uma coisa, aquela oração que a gente fez pra você na primeira noite que nós estivemos aqui Boca 2 Aquela oração, a gente não conseguiu te libertar A oração era ruim? Você que não quis aceitar a oração então é isso? Ah, é Olha aí, velho Cara, foi e voltou Que estranho O que quer dizer isso? Pode ter duas respostas Tipo assim, mais ou menos uma parada assim Será? Olha, cara Meu Deus, apagou, velho Ele confirmou o que eu falei, velho Ele falou o que tu falou Ele falou mais ou menos Então ele não quis aceitar Acho que isso vai do espírito aceitar também Cara, meu Deus do céu Estou todo arrepiado Estou bem, cara Luiz, a gente já vai encerrar a comunicação Existe algo que a gente possa fazer Para que você deixe Nosso amigo em paz Sim ou não? Você Pelo jeito não, né Você gostaria que o Que o meu amigo Jota Ele não viesse mais aqui na sua casa Sim ou não? Olha aí, velho É isso aí Cara, é comigo ou contigo E tu não pode estar aqui, velho Acendi, afim, acendi, sei logo Vamos encerrar a comunicação Eu acho que tem que vazar Porque a gente não sabe o que esse cara pode fazer com o Jota Vai até na cabeça Alguma coisa que ele trata, entendeu? Pode ser A gente gostaria de encerrar esse contato Encerrar essa comunicação A gente pode ser retirado do local e ir para casa? Cara Talvez Olha só Vamos sair daqui Deixa essa velha aí Vamos sair daqui Deixa essa velha aí Vem, vem, vem Vamos aproveitar e sair desse local aqui Olha aí Olha aí Toma cuidado, jefinho Toma cuidado Vamos sair daqui, velho Ô, eu tava louco pra encerrar a comunicação Me ilumina aqui Eu tava louco pra encerrar a comunicação Eu não tava me supertando Fiquei no local Onde está, velho? Cara, vocês viram? Não É alguma coisa com o Jota É com o Jota O Jota não quero Ele não quer a presença do Jota ali Pessoal Só vai poder voltar aqui, cara Quando tiver espiritualmente fortalecido Verdade Pessoal Eu vou parando o vídeo por aqui A gente tava sentindo uma carga de energia muito forte A minha bateria tá até descarregando aqui Tá piscando ali, jefinho Tá, tá piscando Eu vou ter que encerrar esse vídeo aqui E a gente tão cedo não volta mais desse local Tá bom? Um forte abraço pra vocês Obrigado por assistir O deixou o gostei Que ajudou bastante o nosso trabalho Continuar aqui na plataforma Valeu? Um forte abraço pra vocês, pessoal Valeu Tchau